Está aqui a nossa participação, né? Eu recebi o João Cobras, mas Marcos Dantas, fala aí no seu programa, né? Porque a Petrobras reduziu aí, anunciou redução no preço da gasolina, no diesel e os postos de combustíveis, de acordo com o nosso ouvinte aqui de Caicó, até agora não repassaram nessa redução aí para o consumidor, né? Porque demora, rapaz. Interessante, quando a Petrobras anuncia um reajuste de preço, meu amigo, a turma nem dorme. Elas fazem plantão de madrugada para que no outro dia o reajuste aí já esteja repassado nas bombas. Agora, quando é uma redução de preço, demora, que não é brincadeira, né? Tomás, para o Procon está atento a isso, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Marcos, o consumidor brasileiro se acostumou, ao longo das décadas, quando é anunciado o aumento da Petrobras, você tem que estar lá antes da meia-noite naquele posto de combustível, as pessoas dormem nos postos, às vezes, para tentar comprar antes do aumento, porque o aumento é automático, né? E a redução vem à parte de tartaruga. Isso não é correto, ela não permite esse tipo de conduta, tanto é que você nos fez o favor de divulgar no seu blog aí, acho que ontem ou anteontem, já um serviço do Procon que começou a ser realizado ontem, né? Na segunda-feira, dia 12, foi exatamente, você publicou no domingo, já estava nas redes sociais, essa sua publicação, inclusive, foi compartilhada na capital do estado, porque é um serviço do Procon, não só na capital, mas em todo o estado do Rio Grande do Norte. Essa reclamação aí do ouvinte, Marcos, não é para a Caicó, não é para o RN, é para o país inteiro, tanto é que essa é uma ação até coligada com outros Procons, de outros estados da federação. Então, na passagem aí do dia 6 para o dia 7 de dezembro, ou seja, exatamente uma semana atrás, a Petrobras anunciou essa redução, que na gasolina é aproximado 6% acima de redução, no óleo diesel é 8% abaixo, aproximado de redução. E, de fato, ninguém notou essa redução nos postos ainda. Qual é o trabalho do Procon? O trabalho do Procon é um trabalho de fiscalização, onde ele vai em contato com todos os postos de combustíveis do estado do Rio Grande do Norte, Marcos, não há exceção, não é um serviço feito por amostragem. O serviço por amostragem é aquele onde o órgão escolhe uma ou outra empresa para receber ali a fiscalização. Então, esse serviço não é de amostragem, é um serviço onde todos os postos de combustíveis serão notificados a justificarem o preço atual do combustível. Algumas pessoas até me perguntaram, isso já ontem, mas vai acontecer esse serviço do Procon, já foi divulgado, não era para ser pego de surpresa, não. Olha, a intenção do Procon não é da flagrante nenhuma em empresa de ninguém para aplicar multa, para condenar aquela empresa ao pagamento ou alguma sanção administrativa. A intenção do Procon é realmente a divulgação desse serviço para que a ilegalidade não aconteça. E não importa, Marcos, isso começou em Natal ontem e chega no interior daqui a uma semana, realmente são muitos postos, nós temos mais cidades do Rio Grande do Norte do que há fiscais do Procon, certo? E em algumas cidades, as cidades maiores, nós temos aí dezenas de estabelecimentos, numa cidade como Caicó já tem uma certa porção de postos de combustíveis, então o serviço é demorado, principalmente se for identificado irregularidade, porque em cada irregularidade, aquele estabelecimento será notificado, será autuado, será aplicado ali a sanção administrativa e aberto a um procedimento punitivo. Então, não importa se o posto foi visitado já ontem ou se vai ser visitado daqui a 30 dias, porque ele vai ter que prestar contas desse repasse desde o momento em que ele adquiriu o combustível já pelo preço novo. Então, na hora que ele adquire o produto já pelo preço novo, menor, e aquele produto chega nos estoques daquele posto, daquele posto que começa a ser revendente para os consumidores, tem que estar aplicada ali a redução. Do mesmo modo, Marcos, que é proibido essa conduta que nós, infelizmente, fomos obrigados a nos acostumarmos com ela de no momento que a Petrobras divulga o aumento, a zero hora, meia-noite, aquele aumento já é aplicado naquele posto. Isso é uma conduta que o consumidor deve denunciar, deve reclamar. Existe ali uma aba específica só para esse tipo de reclamação no site da Agência Nacional do Petróleo, que é o www.anp.gov.br. Nós, quando houve essa redução da alíquota do ICMS, foi criada também uma aba específica para reclamação só sobre o preço dos combustíveis. Temos aí os canais de atendimento do PROCON também. Nós temos aqui em Caicó o WhatsApp. As reclamações que eu recebo nesse sentido, eu repasso todas para a fiscalização, que é uma outra equipe, é um outro departamento do PROCON, já que eu trabalho com o atendimento. Então, estamos falando hoje de redução, uma coisa muito boa que não chegou ainda. Mas, quando você percebe ali que a Petrobras anunciou aquele aumento para a zero hora de hoje e passou da meia-noite, o posto já aplicou aquele aumento nos combustíveis, essa conduta não é legal, porque não é possível, não é humanamente viável, aceitável, que aquele posto tenha comprado a zero hora, exatamente, um combustível com um preço mais caro e aquele combustível já tenha chegado ali nas bombas para ser repassado com aumento. E isso, Marcos, seria a única coisa que justificaria esse repasso do aumento. Outra coisa não justificaria, porque o aumento de preço não é proibido. O que é proibido, o que é tipificado pela lei como conduta abusiva, é o aumento de preço sem justa causa. Então, qual é a justa causa para o consumidor, para o fornecedor? Porque ele já comprou o mais caro. Da mesma forma que, se não for aplicada a redução, que a Petrobras divulgou e já aplicou desde a semana passada, isso aí vai configurar também um aumento de preço sem justa causa, ao inverso, ou a exigência de uma prestação excessivamente onerosa contra o consumidor. Então, o PROCON está nesse serviço, é um serviço, Marcos, que é constante, isso acontece o ano inteiro, é uma pauta que, nos últimos três, quatro anos, ela vem atrapalhando, na verdade, o serviço do PROCON, porque fecha para outras pautas. Eu até já cheguei a divulgar por aqui, que o PROCON do nosso Estado, especificamente, tem um interesse muito grande de trabalhar com o superendividamento. É uma legislação muito nova que foi aplicada recentemente no nosso Código do Consumidor, com a forma de defender as famílias, da pobreza, realmente defender da miséria, porque nós temos aí pessoas superendividadas, que já vinham de uma situação financeira muito ruim, e acabam se envolvendo com financeiras, com bancos, sem condições de pagar, algumas pessoas estão aí com a renda reduzida a quase zero, porque, enquanto os empréstimos consignados têm uma limitação legal, os outros formatos de empréstimos não têm limitação legal. Então, nós temos aqui em Caicó, hoje, Marcos, eu posso lhe garantir, muitas famílias com a renda reduzida a quase zero devido a empréstimos, porque todo o valor que a pessoa ganha é tomado pelas financeiras e pelos bancos, e a dívida continua crescendo, porque tudo o que ele ganha não é suficiente para aquele pagamento. Então, o PROCON, ele tem uma intenção, tem, obviamente, essa intenção muito grande, de criar uma pauta especial para o superendividamento, mas nós, hoje, estamos praticamente proibidos por causa da questão dos combustíveis. Então, nós contamos aí quatro anos com aumento de combustível ou a cada sete dias ou a cada quinze dias. O combustível que custava dois e pouco, hoje, está nessa casa já com algumas reduções, que fica beirando cinco reais a gasolina, sete reais o óleo diesel. Mas, enfim, espero que tenha respeito à pergunta da ouvinte. O PROCON está trabalhando, não deixe também, do mesmo jeito que a ouvinte fez aqui para todos nós uma reclamação devido a esse atraso, essa demora excessiva não explicada na aplicação da redução do preço do combustível, pode entrar em contato com o PROCON, no caso aqui da cidade de Caicó, pelo WhatsApp 99223-2261, você deve, nesse contato inicial, identificar-se e identificar aquele posto do qual você quer reclamar. Pode ser um, pode ser dois postos. Quando você quiser apresentar a sua reclamação, identifique da melhor maneira possível, veja bem, não é uma conversa de comadre, mas eu ouvi dizer que tal posto não abaixou o preço ou então tal posto até aumentou o preço. Não, nós estamos falando de uma denúncia administrativa. Você vai ter que se identificar para mim e para o órgão, para o PROCON, no entanto, a sua denúncia pode ser anônima. Ninguém vai divulgar seus dados, seus dados não serão passados para aquele estabelecimento. Então, você vai entrar em contato, vai se identificar por escrito, vai identificar o posto ou pelo endereço, pelo nome, ou pelo CNPJ, e toda a reclamação que for recebida por esse contato do WhatsApp, que é o 9223-2261, será encaminhado imediatamente para a fiscalização do PROCON. Vai ficar anotado, como eu disse, nós temos mais cidades no Rio Grande do Norte do que fiscais. Isso é normal, não tem como ter um órgão desse tamanho, um tamanho tão grande que cobrisse o estado inteiro assim, num piscar de olhos. Então, se nós temos mais cidades do que fiscais, muito mais temos postos do que fiscais, mas é um trabalho incessante do PROCON, de dia e de noite, acontece o ano inteiro, porque isso afeta realmente a economia da população, afeta mais, porque não tem nenhuma motoca, afeta você que compra qualquer coisa no mercado, porque nós temos um país que ele vive às custas de óleo diesel, um país de dimensões continentais, onde pouco existe a ferrovia e quase não existe a hidrovia. Então, o Brasil, ele é sustentado, ele é mantido à custa de caminhões, de óleo diesel. Então, isso, você que anda de bicicleta, que anda a pé, é afetado também pelas algumas irregularidades que acontecem no repasso do preço do combustível. Então, denuncie sempre, apresente sempre a sua reclamação. O nosso ouvinte aqui conta que a Petrobras anunciou baixa na semana passada em Caicó, como sempre não baixou. Não dá para justificar isso, né? Se anunciou na semana passada, deveria ter baixado aqui em Caicó também, né? Aquilo que eu digo, Marcos, a atuação do PROCON é essa, é para que o posto de combustível apresente notas fiscais, para que o órgão tenha a informação de quando foi feita a última compra de combustível, se foi antes ou depois da redução que foi apresentada, e se aquele combustível que está sendo vendido naquela bomba, ou que isso pode não ser hoje, pode ser pré-teto para o passado, dependendo do dia que o fiscal compareça, o que não pode acontecer é que aquele combustível que está sendo vendido na bomba para o consumidor final, tenha sido adquirido pelo proprietário do estabelecimento, já com redução, e aquela redução não tenha sido repassada. Se o PROCON identificar essa prática, o estabelecimento, infelizmente, será penalizado. Qual a tensão da penalidade para que esse tipo de conduto não torne a acontecer? Para fechar, ouvinte, pergunto o seguinte aqui, doutor Márcio Leonardo, o prazo para devolução de produto por arrependimento, são cinco dias? Não, o prazo para devolução, o prazo para o exercício do direito de arrependimento, Marcos, é de sete dias. Lembrando que esse direito só existe na compra que é realizada fora do estabelecimento comercial. Se você vai na loja que na sua cidade faz a compra, a não ser que a loja trabalhe com uma política de troca ou de arrependimento, se a loja trabalhar com essa política, isso tem que estar exposto de forma bem clara ao consumidor, isso se tornará uma cláusula obrigatória. No entanto, a lei não prevê o direito de arrependimento nessa compra feita na loja física. quando a compra é feita pela internet, por telefone, por mostruário, por catálogo, fora do estabelecimento comercial, em qualquer modalidade que seja, o consumidor vai detenir sete dias de prazo, a contato do momento que ele recebe o produto ou a contato do momento que ele assina o contrato, se for o caso de uma contratação de serviços, para se arrepender daquela compra. A lei chama esse período de período de análise, onde o consumidor vai analisar se aquela compra foi ou não boa para ele. Então, independente do motivo, não é para devolver, é para comunicar ao fornecedor que ele não tem o interesse de manter aquela contratação, que ele não quer mais aquele produto que ele comprou, que ele não quer mais se manter naquele contrato, certo? No caso da loja física, você tem na sua cidade, às vezes, cinco lojas que trabalham com política de troca e política até de direito de arrependimento, e você tem dez lojas que não trabalham com essa política. Procure a loja que melhor beneficia o seu direito, já que não é um direito previsto em lei, mas no momento em que o fornecedor ele propaga, divulga essa oferta, ela se torna uma cláusula contratual obrigatória, e respondendo para terminar o prazo de sete dias. Muito bem, então, né? Diga do Tomásio que eu sou fã dele, né? Quem manda aqui é o Souza. Souza, um abraço, obrigado aí por sua participação. E o Márcio, ele colocou assim, você está entrevistando o Marcos, o homem mais procurado do final e início de ano. Parabéns aos esclarecimentos do Tomásio, agora cada um que lute por seus direitos se realmente tiver. Gostei, Márcio, primeiro que você tem razão, o homem é realmente procurado, viu? E outra coisa, o doutor Márcio traz aqui informações, ele traz aqui conteúdo, agora cabe a cada um que está nos ouvindo lutar, pegar as informações os esclarecimentos dele e exigir que os seus direitos sejam respeitados. Se não fizer isso, não vai adiantar nada, né, doutor Márcio? Muito obrigado para as duas mensagens de apoio. Marcos, hoje de madrugada eu abri o processo número 9.400 do PROCON do estado do Rio Grande do Norte. De Caicó são mais de 5.500 procedimentos. Então nós temos aqui, vamos terminar o ano aí talvez com 60% do serviço do estado inteiro do Rio Grande do Norte, onde existem 26 PROCONs coligados ao SINDEC, que é a minha plataforma de trabalho. Então realmente tem muita procura, a nossa participação aqui aumenta essa procura e o que me deixa muito feliz são os inúmeros contatos que nós recebemos onde os consumidores relatam a solução do problema sem ter procurado o PROCON, só por causa dessa pequena participação que nós temos aqui já há oito anos. Pode ser pequeno em tamanho, mas o resultado é imenso e muito valoroso para os nossos consumidores. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço até a próxima terça-feira, meu amigo. Não, mas tem que dar várias semanas que você não dá o alô para a Alí. Porque você não me deixa o espaço inteiro. Então um segundinho então, porque se não é que é para você. Será que ele... E toda semana eu recebo uma reclamação. Vamos lá então. Então vamos começar com o recado do coração, com todos os beijos e abraços do mundo para a minha mãe que veio comigo hoje, deixei ela ali na Liga Contra o Câncer onde ela serve o café da manhã na terça-feira, certo? E para a Alí que está em poeira agora nos ouvindo, estamos bem, está tudo bem. Graças a Deus. Não eu e fim de nada o que eu foi muita correria principalmente desse depois nós ficamos aqui um mês sem a participação por causa do horário eleitoral. E quando voltou nós mudamos o horário ficou uma correria muito grande aí às vezes não dá o tempo mas eu tenho que ficar... Mas hoje deu. Hoje deu, tá. Você deu espaço de tempo. Um abraço, valeu. Oito horas e quarenta minutos nos ficando por aqui tenham todos uma ótima...